A gente vai chegar a respeito, fica comigo aqui. Eu tô novo. Olá! Deixa eu acesa a luz aí. O que é que tá mais tempo aí de vocês aí? Quantos? 18. 18, dá quantos dias? 29, 20, 20. Não, a gente vê a gente se repete. Pessoal, estamos fazendo um jogo em dia pra ver se a gente passa no estilo. Diante da guerra aqui. Água vomitando chameira e o fazia a cor da sua. Tô gravando, pode falar e nós vamos dar pê-me isso aqui. O que é que eu quero ir no médico, senhor? A gente tá vendo isso aí, rapaz? Que legal desse negócio? Tô tentando fazer hoje. Tô tentando fazer hoje. A gente tá vendo isso aí, rapaz? A gente sai daqui, vai no Ministério Público, vai lá. A gente sai daqui, vai no Ministério Público, vai lá. Põe a tomara de doce. Tem cara que tá solta lá. Nossa senhora assinou, meu irmão. Viu, irmão? Viu? Deixa eu botar aqui. Isso lixo. Tá louco, gente? Tem um rato ali que tem uma galhada disso. Tem um banheiro lá? Tem um aô? Tem um economy, tá? Tenho mais um banheiro ali. Tem um banheiro lá do meu papel? Tem uma galhada, mas hoje em dia vai fazer. Tem um banheiro mío ali e ele vai mostrar 2025ص techniques. Obrigado.